É, rapaz, mais um projeto aqui, um negócio diferente aqui para mim fazer, um protótipo de uma prancha-garrafa, uma 51 Ice Surf Bottle, e estou aqui quebrando a cabeça. Inicialmente eu vou riscar no bloco para ver como é que fica. Quando eu voltei a fabricar prancha, era um momento de curtição, eu comecei no handshape porque era um projeto que eu tinha parado lá atrás, eu realmente gostava do processo, de usar a Pliner e tal, queria resgatar aquilo ali e tal. E, meu irmão, as paradas tudo suaves, sem nem muita regra, e as coisas iam pintando, eu ia fazendo prancha, estava fazendo prancha na época da Tainha, aí inventava o Tainha Moda, nessa época era uma pranchinha bem mais redondinha assim, esticadinha mais redondinha. Nesse lance de inventar surgiu a ideia de fazer um picolé, uma prancha picolé, em função de uma prancha que eu tinha feito, né, que parecia uma, era uma mini Simon na real, mas tinha uma pintura que parecia um picolé e um amigo meu me deu esse apelido, eu falei, pô, vamos fazer esse picolé então. Enfim, inventaram essa onda aí de fazer uma prancha-garrafa, né, me chamaram, eu estou aí dentro do projeto, eu falei, pô, vamos fazer para ver como é que fica, né. Com certeza na hora eu pensei, pô, vai ser um desafio, né, mas vamos ver como é que vai ficar. E aí como a gente tá, né, quando me chamaram para fazer essa prancha-garrafa, né, eu achei interessante, né, outras pessoas surfarem também, que vai ser realmente um desafio, vai ser engraçado, eu e a Marina vamos surfar, e a gente resolveu convidar o Bill Nunes, né, cara, que é um cara que, pô, faz as pranchas também já há um tempo. Aliás, eu dei mó pilha para ele ser shaper, porque eu comecei mais cedo e eu tava sempre aqui, cara, e ele tava sempre vindo aqui em casa, às vezes vinha tomar um café, e aí, o que é que tem de novidade aí, bicho-chô? Eu digo, cara, tu gosta muito de prancha, velho, tu tem que começar a fazer prancha, cara, né. E aí ele montou um barraco no sítio do sogro lá, uma sala de shaper lá dentro do mato, E aí, cara, começou a fazer prancha, então eu acho interessante chamar ele, que ele gosta dessas coisas diferentes. Pelo, aí. Olha a cabeça, o totózinho, cuidado aqui, pô. O totózinho, a peruca. E aí, filha? O rapaz tem um negócio doido aí, os caras quiserem que eu mandasse fazer uma garrafa. Vamos ver a tornatura, se eu faço na mão ou na máquina. O bloco está ali. Vamos riscar. Vamos embora. Olha, bichochô. Tem umas coisas que eu estou indo aqui. Puxa a garrafa. Puxa a garrafa, cara. Será que vai? Acho que vai, né? Estava rabiscando aqui. Que loucura, hein? Garrafa. Caraca. A base aqui da garrafa, né? O fundo dela, o peito dela aqui, o gargalo e a inclinaçãozinha, né? Não. Nunca vi nada parecido. Eu acho que vou fazer na máquina, cara. Porque aqui eu vou ter que esperar a impressão sair, a impressão da garrafa, né? Pra poder jogar ela aqui em cima e riscar. Enquanto isso aí que a gente recomendou a impressão, eu vou jogar no computador aí e vou ver como é que fica. Eu nunca imaginei que você ia mostrar uma coisa assim com umas pontas ali, né? Que ela sai, depois ela vem lá. Um cheiro pra fora e outro ali pra dentro. É uma coisa bem maluca, né? Valeu, Fia. Fechou, bichochô? Irado o projeto, hein? Quando estiver pronto, me mostre e vamos pra nós. Irado. Marina também, eu, você, Marina e mais alguém. Desafio, irado. Bora. Desafio e desafia também, hein? Desafia! Irado. Cuidado na tatuazinha aí pra não machucar o shape aí, sabe? Valeu, valeu, Fia. Cuidado na tatuazinha aí. Cuidado na tatuazinha aí. Meio doido. Acho que vou fazer ela 6-0, porque 6-0 acho que vai ser uma medida legal, porque uma galera vai testar, né? Talvez 30 litros. Acho que vai ficar uma medida boa pra um cara até 80 quilos, 75, 80 quilos. Aliás, vem uma arte aí diferente, meio tie-dye, meio psicodélica assim. Pô, muito legal. Carrafinha da 51. Agora vamos pra casa, pra sala de shape. Acabar esse pre-shape. Já tinha feito no computador, né? Feio pra máquina. E agora, acabar em casa e depois a laminação. E aí depois a água. Aqui realmente saiu no formato de uma garrafa, as linhas perpendiculares aqui, né? A gente tem a barrilhinha da garrafa, o ombrosinho da garrafa. Eu acho que vai funcionar. Ela é bem perpendicular e tem um fundo concavo, duplo aqui no meio das quilhas. Mas eu procurei, né? Deixar aqui uma inclinação no bico aqui pra gente, né? Não indicar. Vai descer aí. Vai descer. A garrafa da 51 já tomando forma aqui, né? A arte ficou alucinante. Deu realmente um realce aqui no modelo. Essa prancha em epóxi, ela já é RPS, né? Isopor. Ela já vai flutar um pouquinho mais desde a lenda, né? Eu acho, eu não sinto muito isso não, mas a galera fala. Então, desde a lenda ele flutou um pouco mais. E ao mesmo tempo vai proporcionar a gente dar uns batidão, cara. Acho que a galera vai performar. Vai ser engraçado. Vai ser um desafio, né? Vai ser uma prancha pra brincar, né? Não vai ser uma prancha pro cara competir. Não vai ser uma prancha performance. Vai ser engraçado. Eu tô curioso. Vai ser um desafio bom. É lindo! É? É de garrafa. Tá doido. É diferente, hein? Olha essa prancha, olha essa garrafa. Vamos, né? Vamos. Cada um dá uma voltinha. Aquele revezamento. Cada um dá uma voltinha. E aí, vocês fizeram alguma prancha pra gente revezar ali, pra brincar? Trouxe uma biquilhazinha ficha, mas do lado da garrafa, o picolé. E a assimétrica, ela ficou até... Normalzinha. Normalzinha. Era doida, ficou normal. Então, vamos. Vamos fazer o rodízio. Pode. Acho que dá pra dar uma bicuda aí. O negócio é sentir a prancha primeiro. Tchau. 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 E aí, Marina? como é que foi a brincadeira? Funcionou, hein? Funcionou? Caramba, cada um dá só uma garrafadinha ali. Quando acerta a base, ela vai. Eu me achei quando eu coloquei o pé atrás, aliviei o gargalo dela. Quando encaixa ela é veloz, né? Ela vai, né? E ela é estreitinha, ela vai no maior gás. Eu vi uma onda sua, vi uma onda do Binho também. O Binho conseguiu trocar de borda, é legal rasgar. Surf feito, galera, cada um pegou sondinha. Vamos lá dar uma olhada nas ondas de agosto, que eu ouvi dizer aí que tem bastante coisa interessante. Partiu que eu tá com frio! Bora! Pô, passou rápido, mês de agosto, já estamos aqui pra... Já estamos na virada do ano ali, né, pro segundo semestre. Mas vamos lá, vamos lá. Se jogar pra mim, eu vou chamar ela. Então chame, chame ela, chame ela. Então vamos, ó, mês de agosto, onda do ano, 51 Ice, abrindo a bateria, Mayara Zampieri. Bonita a linha. Dá aquela rasgada ali, desgarra um pouco a rabeta, ó. Imagem de drone, ficou bonita. A mão meio de layback. Valorizou. E vem embora, pô, boas ondas, hein, esse dia, hein? Boa! Legal a imagem de drone, né, acompanhando de pertinho, assim. Sim, ficou muito bonita mesmo. André Basta nas imagens. Vamos ver de novo, essa foi bem legal. Jogo de corpo, bem na técnica, né, usando bem os braços. Foi legal essa onda, hein? Veio de trás da espuma ali, ficou legal, ficou legal. Pum! Toma! Pamela Mel! Que isso, Pamela Mel? Imagens do Ailton Mel, pai da Pamela. Praia do Moretti! Pum! Rabitada! Pum! Segurança, pum! Impressão, né? Uma manobra só, mas jogando muito caro. Que bom! Diretamente do Moretti. Pum, essa ondinha é boa, rapaz! É, né? Tô com saudade, tô com saudade. Águinha quente, até ela surfando ali de biquíni, coisa boa. Pum, boa demais. Saudade. Agora pra onde que a gente vai? Porto de Galinhas ali na região também, ó. Aisha Rato com as imagens de Dionísio Santos. Uau! Desgarrou um pouco a rabeta ali, hein? Legal, né? Soltando as quiles. De manobra legal, hein? Boa! Essa primeira foi muito boa. Boa, boa! Foi isso na bateria aí, ia dar um score, hein? Esse era notão, hein? E as minhas estão no hip, cara. É muito legal ver a volta dos eventos pro calendário. Um ano todo preenchido faz com que a galera se puxe muito nos treinos e estarem surfando também umas com as outras, sabe? Então a gente tá vendo uma evolução muito legal, assim, da performance, principalmente dessa nova geração. Todo vapor! Todo vapor! Falando de nova geração, quem vem aí agora? Olha quem vem! Aninha D'Agostini e vem pra Bero! Olha essa onda! Olha essa onda, cara! Nossa Senhora! Cara, o Aninha é muita atitude, cara. Pô, é atitude, cara. Porque ela botou no trilho ali e acabou. Aí por pouco que ela não mantém a linha, subiu um pouquinho ali e conseguiu sair, né? Faltou pouco, mas você vê que ela tá na evolução total, né? A gente lembra aí as imagens preliminares do ano passado, né? Verdade. A gente lembra que ela tá na evolução, né? Alguém empurrando. Alguém empurrando. Alguém empurrando. Alguém empurrando. Depois, já no final do ano, ela já sozinha. Agora, pra você vê, ela já nesse ondão aí. Pô, já perseguindo os tubos mesmo, olha lá, ó. Alguém já com tamanho. Olha isso! E agora vamos pra Saquarema com a Maria Eduarda e as imagens do Amélia Chiá. Saquarema, olha! Olha, você vê que ela faz a jogatinha de braço, chuta a rabeta. Você vê que ela deu aquela rasgadinha, preparou pro momento certo, né? E dá pra ver ela mirando bem ali no litro. Ela já tinha traçado, né? A linha dela. Pô, pô! Pô, bem interessante, cara. Bem interessante. Bem de rabeta. Maria Eduarda que também tá numa evolução muito legal. Lá vem ela, Tainá Ikel, com imagem do Wayan, seu irmão, guarda do Imbaú. Olha, o diazinho bonzinho na guarda, hein? Solzinho. Onda como sempre extensa. Tainá já vem. Manda aquela rasgada, valoriza ali o bottom-tone, acerta a Olímpia ali, rasgando forte. E agora dá mais uma batida. Sequência de manovas da Tainá, hein? Com ela de backside, nessa esquerdinha da guarda. Ela tem muito time, conhece muito, aí você vê, precisa, ela faz aquele boto alongado, ela rasga lá em cima, já chega, já bate e vai valorizando ali. E já vem colocando mais ondas aí, ela sabe que já manda pra onda do ano 51, já faz o treino, ela que tá sempre aí nas cabeças. Já garante a sessão. E agora, Marina, quem vem? Maresias, Fred Maresias e Isabela Saldanha. Maresias e Isabela Saldanha. Maresias e Isabela Saldanha. Maresias e Isabela Saldanha. Olha essa pressão, nossa senhora. Cara, ela que... Teve um momento ali que ela desacreditou, mas eu te falar que ela puxou pra fora assim da linha do tubo, mas ela tava encaixada. Olha lá. Não sei se ela quis tentar sair, talvez, né? Ficou garantir, né? Ficou garantir, mas também não sei se ela ia sair, mas que ela ia correr um bom tempo ainda. Nossa, mas olha esse momento agora. É, ali ela tinha que ter jogado mais pra cima, né? Mais uma, né? Talvez ela saísse ali. Então, e abriu a boca do tubo. Talvez ela... É que é olhando daqui, mas a onda rápida e, cara, tamanho. É, porque também a gente tá de lá. É, não sei se ela conseguiria sair. Tamanho da espuma. Pô, a galera tem muita imagem já. A gente já falou várias ondas aí, ó. Já comentamos várias ondas. Esse mês bombando, hein? Mais uma em Maresias agora. Júlia Santos com as imagens do Pedro Souza. A linha funcionando, né? Trabalhada. Um combo aí de duas manobras de junção bem forte. É, a da junção foi bem forte. Um obstáculo ali no começo ali, que ela teve que desviar a trajetória da onda ali na primeira manobra. Mas com certeza acertou muito bem essa finalização. E agora praia de Saquarema, na verdade, provavelmente vamos ver, né? Praia não. É em Saquarema, vamos ver se a gente decifra qual praia lá em Saquá. Mas quem vem é a Alexa Monteiro com as imagens do Angelino Santos. Boa, boa, hein? Segurou, hein? Segurou bem. Pô, foi no leap, hein? Pô. Foi bem legal essa manobra dela. Não foi fácil não, hein? Ela conseguiu manter um controle ali. Muito interessante também. Já tá complicado aí pro juiz. Pô, essa bateria aí tá disputada. A galera aí, mano. Então vamos, estrada titãzinho com Vitória Carneiro, imagem de Abnel Santos. Boa, boa rasgada. Sai de ataque. Que linda. Bela onda. Bela onda. É bem trabalhada. Onda de competitividade geral, hein? Parabéns, Vitória Carneiro. E agora Laura Raup com as imagens do Gustavo Raup em Itamambuca. Maneira, maneira. Trouxe bem ali. Rasgadão usando bem a espuma. E essa segunda também, né? Bastante pressão. Usando muito bem a borda. Oh, um dia boa essa da Itamambuca. Tô com saudade da Itamambuca. Nossa, tava lá agora. É bom mesmo. E agora Gabi Montaner com as imagens do Pedro Souza em Pitangueiras. Pitangueiras. Agora já faz tempo que eu não posso falar da Pitangueiras. Boa rasgada antes do lip ali. Vurou bem agachadinha na volta. Certo controle. Onda vencedora do mês de agosto. Quem levou a melhor foi a Tainá Inkel. Imagens do Ayan Inkel na guarda do Imbaú. Prêmio ficando em casa esse mês. Lá na guarda, ó. Pô, realmente essa onda foi maravilhosa. Pô. Toma. Caraca. Vamos ver, vamos ver. Pressão, hein? Vamos ver mais uma vez. Jogando bastante água, fui no lip. Vem ali, passa a sessão da espuma. Acerta agora essa junção. Foi no time perfeito essa da junção. Time perfeito. Ela também que já tinha tido uma onda muito boa, aquela esquerda mais longa também. Essas foram duas manovras, mas o combo foi muito bom, muito bem feito. Vou te falar que ela deve ter concorrido com a própria onda. Com ela mesmo, né? Porque foram duas ondas muito boas. E parabéns a Tainá e pro Ayan Inkel que levaram aí o prêmio desse mês de agosto. Gostei de ver, meninas. Parabéns. Galera aderindo aí. Ganhou corpo agora, hein? Ganhou corpo. Então vamos. Agora masculino, mês de agosto. Gabriel Sobrela. Lá vem onda forte. Quando fala nesse nome aí, deve vir a onda forte. Então, imagens de Fernando Afonso, Copacabana, Puerto 5. Nossa Senhora. Muito banca. Que drop, hein? Pô, drop difícil. Pô, achou uma onda. Ó, spray ali negociando. Caverna ali, hein? Ficou. Pô, nunca surfei essa onda. Já pegou umas ondas aí, Marina? Assim nunca peguei, só mais marola. Treino bom pra porra de escondida, hein? Gabriel sempre vai também. E a onda ficou, como é raso ali, você viu? Ficou toda de espuma. Tudo deve ter ficado escuro ali no final, hein? Mela onda do Gabriel Sodré aí. E agora vamos com o Cauã Gonçalves. Imagens do Alex Leco e Mairesias. Ó. Velocidade. Caraca. Oh! Feche. Tirou onda, hein? Uau! Cara, que manobra maneiro, hein? E agora Peterson Crisanto. Imagens do Júlio Banzanella. Pico de Matinhos. Matinhos. Olha isso. Como de chocolate ali, hein? Caraca, que tubo, hein? Opa! Saiu voando ainda. Você vê que a onda tá seca, né? Tem umas bombadas ali pra passar, hein? Aquela sessão, né? Caramba. Ali atrás do pilar ali. Aquela ali, a imagem até deu uma... Aham. Porque perdeu, passou no pilar, o foco foi pro pilar, voltou pra ele e ele sai na vaforada. Pô, tubão do Prisanto, hein? Conhece muito essa onda. E agora? Leandro Bastos, Felipe Divino, Recreio. Feliz Bandeirantes. Olha o Leandrinho, rapá. É tubo também. Ameaçou, botou assim as mãos, viu que precisava segurar um pouco. Foi na manhã, hein? Se liga aí, rapá. Olha que o flotter vai te pegar, hein? Ele entrou no flotter e nem viu que ele já tava saindo. Entrou no flotter olhando pra praia. Repete essa daí. Pô, mas que imagem bonita, que dia, hein? Terralzinho. Excelente tubo rider. Ele foi sem as mãos, aí viu que ela... E a técnica. Viu que acelerou muito, aí já baixou, já sentou. Pô, a galera também mandou bastante onda esse mês, hein? Esse mês deu muito suel, né? Por menino. Por menino. Por menino também. Por menino tanque-tanque. Tão assido. Pô, tá bom o negócio, né? Pô, além do prêmio final 51 mil, do masculino e feminino, 10 mil pro videomaker ou pra videomaker, e todo mês... Um prêmiozinho. Tchim! Milzinho pros atletas e também pros videomakers. É legal mesmo. A galera agora engajou, hein? Isso aí. Vambora então com o Felipe Gardelin. Imagens da Aline Guimarães, na Praia Vermelha do Norte. Vermelhinha do Norte. Aí vem onda cavada. Pô, mano, tubo maneiro, hein? Já vem sentado ali, agarrou na borda, soltou ali que ele viu que ia cair a placa na frente, saiu no timer ali. Pô, legal, olha que baforada. Saiu com a baforada, tubo sequinho. Pô, esse dia tava bom, hein? Gustavo Ribeiro agora... Maresias. Maresias. Tá tudo no litoral Norte aí, hein? Litoral Norte bombando de onda em agosto. Tá bem. Boa, acertada no leap ali. Vamos ver essa junção. Boa! Jogou água longe, hein? Jogou água lá na paúba, hein? Jogou, né? É, né? E a primeira manuva foi muito boa também. Estava no Ribeiro. Fez dessa última aí, ó. Essa ali por cima da espuma, joga bastante água. Juntou, fez meio mudando a roupa, ele encaixou no time perfeito. E agora... Yuri Gabriel, imagem de Fernanda Rei, praia do Campeste. Lá vem. Mais um da nova geração aí, que tá quebrando também o Yuri. Boa onda do Yuri. Cachorro bonito ali, hein? Você vê que já tá com... Já tem o faro do tubo. Já, né? Já tem toda a técnica. Ele mora nessa onda aí, né, o Yuri? Muito legal a técnica. Pô, já vi uns mares... Um tamanho ali de Yuri tá sobrando ali. Tá em pé e a onda lá em cima. A onda cresce até, né? Pô, alucinante. Bora, Rodrigo... Rodrigo Cardoso. Praia de regência. Nossa senhora, hein? Que coisa, irmão? Que coisa, isso? Pô, seria legal, hein? Pô, tava perfeita. A boca tava aberta, hein? Ih, rapaz. Será que ele saiu, hein? Molhou a câmera. Será que ele saiu? Pois é. Eu quero saber também, né? Será que ele saiu, hein? Pô, será que vamos ter uma imagem da praia? Olha, foi sem as mãos, cara. Será que ele conseguiu sair? Pô, tô curioso. Linda, linda ação do Rodrigo Cardoso. E olha quem vem. Raoni Monteiro. Trocou na maciota, mas já jogou aquela placa. Vem coisa, aí vem coisa. Agora vai, hein? Ixi, agora... Vem que tem um momento ali de backwash. Caraca! Que tubão, hein? O visto ter vibrado ali foi sinistro. Tinha um volume, hein? Pegou um chapéuzinho, mas ele sabia já que o tubo era lá embaixo. Que tubo, hein? Ah, a última sessão ela cavou, dá pra ver que ela fica aquela onda meio abaixo do nível do mar, assim. Ó, e já veio outra na sequência, Marina. Já fez a bateria ali, né? Já foi logo o combo. Interessante também. Passou toda a parte ali. E conseguiu sair no momento certinho ali, pela Dogdora, antes dela fechar. Foi dois em um, duas boas ondas aí do... Raoni Monteiro. E agora é ele, Samuel Pupo, Rookie of the Year. Sammy Pupo. Olha esse tubo, cara. Ele ficou deep, hein? O Lipe ameaçou pegar um pouquinho na cabeça ali, ele vem espremidinho ali. Cara, ele vai sair pela boca, será? Caraca! Saiu. Impressionante. Sabe em mim. Ele ficou encaixado, deve ter dado um pump ali, uma acelerada boa pra vencer isso aí, hein? Ó, agora é quem vem. Rodrigo Saldanha. Mais do Léo Carmo, lá em Marisiza. Eita! Onda rápida, foi por trás ali, caiu a placa. Colocou ali por trás, ó, ainda fez um... Ainda fez uma graça. Um aleupzinho ali. E era uma fechadeira, tá? Se for olhar, a onda em si, tipo, foi um tubão, mas não era uma onda que tava aquele tubo abrindo, ele teve a leitura. Ele fabricou essa saída aí, cara. Foi realmente difícil e tubo. Vem da imagem aí do Léo Carmo, parabéns. E agora, Matias Ramos, imagem de Larissa Santos, no Titãzinho. Caraca! Um roteio ali, no hands, cara, que manobra. Desceu suave. Rotação perfeita. Pô, parabéns, Matias Ramos. Vamos pra onda vencedora do mês de agosto agora? Caramba, vocês devem ter tido um trabalho monstro. Ó, quem levou esse mês foi o Wallace Vasco, imagem do Leandro da Silva em São Francisco do Sul. Caraca! Que isso, que manobra do Wallace. Repete aí de novo. É, foi isso aí. Uau! O cara segurou ali, fez a rotação completa. Mostrou o fundo inteiro da prancha, né? Foi sinistro, cara. Parabéns. Parabéns, Wallace, quebrando. Uau! É, mais um mês aí, galera. Show de surf. Que mês, hein? Agosto. Agosto bom bom. Foi um dos meses destaques até agora, pela qualidade das ondas e a performance da galera. Tipo, um mês diferente, né? A gente não viu as ondas grandes que tínhamos visto nos outros meses, mas uns tubos cascudos. Foi só tubão e aéreo aqui. Brasil dá onda, viu? Dá onda boa, né, cara? É aquele negócio, pô, né? Se você fizer o apurado ali, você vê que Brasil dá onda, cara. É verdade. Então, até dezembro, cada mês tem prêmio e final do ano tem o grande prêmio. 51 mil pro masculino e pro feminino e 10 mil reais para os videomakers. Muito bom. Fechou, Marina? Um pedaço de rodinha, hein? Bora. Depois dessa? Beba com moderação.